O ser humano evoluindo e se destruindo O tempo passa, amor esfria, eu sigo sorrindo Palavras de um velho livro, tudo se cumprindo Com fé nada me faltará Eu aprendi que o que parece ser fim é o início Que no início tudo sempre é muito mais difícil No difícil eu aprendi quem tava comigo E quem era melhor me afastar Bem-vindo, século 21, onde todos são Arroba nessa rede de navegação Bem-vindo, século 21, onde todos são Número em um sistema de informação Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Favelado sonhador, oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo no Acá de Itambu Favelado sonhador, oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo no Acá de Itambu Caros menor, revoltado com ódio do Estado De grocada na mão Rugo na brusa de time, Nike no pé Partiu mais um plantão Sonho era de servir, de se formar Dentro da melhor escola Mas o querer não é poder, desce suor Junto com ódio e revolta Falta de oportunidade, desigualdade A favela que sofre Dia de operação inocente na rua Já tem cheiro de morte Favelado sonhador, oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo no Acá de Itambu Favelado sonhador, oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo no Acá de Itambu O Vento leva meu espírito pro outro patamar Desejos e visões, ansiedade no olhar Loucura da vida passada para a litra Conforme a escrita sem tirais o peso da canita Conforme a vida dá a vida atira Pedindo ajuda pra Salomão com a Ner e Safira Ir vivendo a vida sem depender de ser feliz Sabedoria pra reinar foi o que eu sempre quis A guerra nunca foi boa né Então por que tu comemora a vitória Sem luta não haverá história Sem esquecer a minha trajetória A beleza do oceão noturno A oração e o perdão me deixa bem mais maduro Eu vou te ajudar eu juro Mesmo chorando e me matando Mesmo assim eu não me ajudo E eu vou lutar pra tentar ser melhor que ontem Eu vou lutar pra tentar ser melhor que ontem Eu vou lutar pra tentar ser melhor que ontem Eu vou lutar pra tentar ser melhor que ontem Eu vou lutar pra tentar ser melhor que ontem É o pé É o pé É o pé de pano É o pé Levantei de manhã cedo Fui dar um rolé no muro O estado não ajuda em nada Aqui nós passa mó sufoco Geladeira tá vazia Tá foda pra arrumar um emprego Que faz o menor tranquilo Que faz o menor tranquilo Vila guerrilheiro Dessa vida não levamos nada Dinheiro corrompe as mentes fracas Ele dá um murro em ponta de faca Querendo aumentar o cifrão Péssimo plano governo imundo Neurose de vida de um vagabundo O estado que chama de vagabundo Aquele que ajuda o morrão Eu peço a Deus Um pouco de compaixão Porque esse mundo perdido Irmão tá matando o irmão Eu peço a Deus Um pouco de compaixão Porque desse mundo perdido Irmão tá matando o irmão Oi Fé Oi Fé Oi Fé Oi Fé Há um tempo atrás não tinha o dar passagem Só andava a pé e hoje eu tô de nave Foi uma etapa e o bagulho foi doido A da da fusão do talento com meu esforço Mas graças a Deus o jogo virou Foi papai do céu que me abençoou Invejoso fica puto Pode morder as costas É o dentinho do escadão O pretinho que tá na moda Foco no objetivo e com os pés no chão Nós que tá no game então pega a visão Tô colecionando euro Colecionando dólar É a tropa do moço que só empilha as nove O século é 21 e vamos adiante Agora eu sou DJ producer da roda de funk E memória do DG Eu canetei essa track Vários falam mal de mim Mas quando me vê rende Oi Fé Juntei as minhas coisas eu tô de passagem Vou me mudar daqui que puta sacanagem Irmão matando irmão por causa de cifrão Pra juntar cifrão Pois é Macaco não mata macaco Diga sim de passagem Foi o ser humano que inventou a sacanagem Um fudendo o outro por causa de ambição De ambição Oi Fé E no livro sagrado tá tudo anotado Quem antes duvidou hoje tá enganado Já foi revelado No livro sagrado Ficou fácil a sacanagem Difícil tá o amor Não deixe que o dinheiro compre o seu valor E a minha mãe sempre dizia Meu filho vigia Vê bem as amizades Cuidado com a covardia Oh nananá E cuidado com a covardia Oh Mare Agilidade de um pivete só cria E não criado vivendo sem intervalo Num mundo difícil Aonde vários se corrompem pela ambição E a maldade nesse mundo tá virando vício Underground antifraude Vivo do papo reto Onde eu fui criado me ensinaram pelo certo A correr atrás sem pisar em ninguém E a humildade é o combustível pro sucesso Alô mãe Pela senhora tô na correria Matando leão por dia em busca do meu A mídia esquece daqueles que já se foram Mas se os antes querido e a favela ainda não esqueceu Por isso eu tenho orgulho de onde eu vim Eu sei que a senhora ainda vai se orgulhar Avisa pro pai que eu tô bem Permaneço na batalha a nossa vida vai mudar Nunca mais faltará nada Lá dentro da nossa casa Salve Lá vem a preta descendo o morro Olhar triste de mulher cansada Que sem querer foi julgada de novo Por ter dois filhos e não ser casada Somos geração de mulher que não perde a visão Dentro do busão, quatro horas da manhã O coração tá milhão Que ligou para a mãe dela Que ficou com os filhos dela E tem leite, tem biscoito aí em cima do fogão Mesmo assim não deixou de viver Mesmo assim não deixou de estar mal É que o tempo não para E eu não vou ficar em casa Mesmo nessa contramão a minha vida vai mudar Minhas crianças vão alimentar A minha responsa não posso largar Sou afro-brasileira, mãe de dois filhos solteira Sou mulher trabalhadeira, sou de raça Sou de raça Século 21 Davi Oliver, Davi Oliver Amanheceu, tô na pista de novo Sou mais um pobre louco Com sede de vencer E virando as esquina encontrei logo a tia Me deu sua benção pra abençoar meu dia Vou trabalhar, parte o lutar A meta é um dia, minha vida melhora Mas descendo as escadas Um barulho de bala Paz ensanguentada, com a mamita abraçada Sua vida tirada, covardia danada Tava indo pra batalha, era só morador Bem-vindo É só papo de ciborgue Mas saque com os pobre não pode Se falta tudo não pode Aí eu bato neurose Será que eu fiz errado? Quando o menor me pediu Dinheiro pra comprar pão Vai me ajudar aí, tio Só quem é de favela, de morro ou viela Sabe a realidade de quem vive nela É senhor e senhoras, idoso, criança Que favelado não perde a esperança É onde eu vivo, o bagulho é doido Pela favela que eu mato, eu morro E pro sistema é sem papo nenhum É um por todos e todos por um Bem-vindo Século XXI Onde todos são Arrombas nessa rede de navegação Bem-vindo Século XXI Onde todos são Número em um sistema de informação Bem-vindo Todo mundo sério aí, junto Todo mundo sério aí Bem-vindo Bem-vindo Século XXI Onde todos são Arrombas nessa rede de navegação Bem-vindo Século XXI Onde todos são Número em um sistema de informação Bem-vindo 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 Fávela do sonhador Oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo No Acá de Tambor Fávela do sonhador Oprimido pela dor Dominado pelo ódio E o desabafo Oprimido pela dor